Olá, belas e belas, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós vamos testar o alto bronzeador baratíssimo da Cien, da rede de mercados Lidl. E, gente, será que é bom? Será que vale a pena comprar? Assiste até o final pra eu saber! Gente, essa aqui é uma edição limitada de verão, então corram porque vocês sabem como acabam rápido as coisas no Lidl. E esse aqui é o self-turning milk, também tinha o self-turning cream, o de mousse, hoje nós vamos testar esse aqui. E o preço, vocês gostam de saber, né, muito importante, é R$2,99, mas estava na promoção por R$2,19 aqui na Irlanda. Então, muito barato, né, gente? Hoje eu vou testar, botar no corpite pra mostrar pra vocês o resultado, será que fica manchado, será que é barato assim e bom ainda por cima? Então, eu vou mostrar pra vocês hoje, também dá umas dicas especiais aí de como usar pra ter um resultado melhor. Então, já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Como muitos de vocês já sabem, aqui na Irlanda o sol não aparece muito. E, gente, verão a gente gosta de ter um bronze, pegar aquela corzinha. E se for esperar pelo sol aqui, meus amores, vocês vão esperar sentadas. Então, gente, a gente tem que ter um truquezinho, né? Mas, claro, não vamos fazer também como muitas áreas. Não dá pra generalizar, mas a gente sabe que a maioria das áreas, elas são famosas por ficar muito laranja, manchada, aqui no pulso, na canela. Gente, sério, tem de tudo, assim. Não dá pra generalizar, mas sim, tem muita área, as irlandesas, né, que são laranjas, manchadas. Então, gente, hoje eu vou dar dicas pra vocês, pra vocês não ficarem assim tão bem, porque a aplicação é tudo. Primeira dica pra ficar com um bronze bem lindo, bem uniforme, duradoura, gente, é fazer a esfoliação antes de passar o alto bronzeador. Eu faço a minha esfoliação com essas luvinhas, assim, com um tecidinho mais áspero, sabe? Eu comprei aqui na Irlanda, na loja Dils, por R$1,50. Mas eu tenho certeza que quem tá assistindo do Brasil ou de qualquer outro país aí também vai achar com facilidade. Você coloca, espalha, né, esfrega por todo o corpo, de cima a baixo, que você vai ter removendo todas as células mortas. Muito importante fazer antes de passar o alto bronzeador. Se por acaso você não achar essa luvinha, você pode pegar um creme hidratante aí corporal e botar um pouquinho de açúcar. Passa também pelo corpo todo e também vai ter um ótimo resultado também, é uma ótima opção de esfoliação. Quando a gente faz esfoliação, a gente remove todas as células mortas. E por que que faz a diferença, gente? Por exemplo, aqui no meu braço. Aqui em cima eu só tô com uma pele bem novinha. E aqui embaixo eu tô com uma pele cheia de resíduo. E eu vou passar o alto bronzeador com certeza. Aqui vai ficar de um jeito e aqui vai ficar de outro, vai ter outro resultado. E assim você tem grande possibilidade de ficar toda manchada. Então sim, é muito importante fazer esfoliação antes de passar o alto bronzeador. A próxima dica é hidratar muito bem o seu corpíteo antes e depois de passar o alto bronzeador. E gente, não é começar assim um dia antes a passar creme. Não, é começar umas semanas antes, ficar com o corpo bem hidratado. Já começa a tomar bastante água. Hidrata sempre o corpo depois do banho, passa aquele cremezinho. Daí então você faz o alto bronzeamento. E depois você continua hidratando creme, toma muita água, hidrata dentro, hidrata fora. Muito importante também pra ficar bem uniforme e durar bastante tempo. A próxima dica é caprichar na quantidade, gente. Não economiza, porque senão também você pode ficar manchada. Por quê? Você vai pegar ali um pouquinho e vai colocar aqui e vai querer espalhar, né? Você coloca aqui, aqui vai estar com bastante produto. Você vai espalhar, aqui já vai ficar com pouco produto, aqui vai ficar mais concentrado. E aqui vai ficar sem pouco produto, então vai ter mais chance de ficar toda manchada. Então aplica bastante, pode aplicar com vontade. Quanto mais você aplicar, mais chance de ficar menos manchada, gente. Por incrível que pareça, essa é a verdade. Então bota bastante em tudo, não deixa faltar nenhuma parte do seu corpo. Deixa tudo bem preenchidinho, que assim não vai ficar manchado. Bom, gente, então geralmente eu faço a esfoliação no banho, esfrego todo o corpíteo. Depois eu me seco bem e daí então eu vou aplicar o meu alto bronzeador. Eu começo de baixo, vai espalhando bem o produto e vai subindo até o rosto. Eu passo um pouquinho no rosto também, no pescoço. Então eu passo geral. E, gente, não tem segredo. É bastante produto que você tem que aplicar, mas você tem que espalhar bem pra não manchar. Então, gente, é bem tranquilo. Eu passo no corpo todo, em seguida eu lavo bem as mãos e aqui eu pulso também com bastante sabonete, assim que eu termino. E daí então, antes de colocar a roupa, porque assim eu faço sem roupa, né? Pra conseguir bronzear tudo ali. Então depois, assim que eu termino, eu passo um secadorzinho no corpo todo. Pra ele dar uma secada mais rápida, eu conseguir colocar minha roupa, né? E seguir minha rotina. Então eu passo o secador por todo o corpo, espero uns minutinhos e daí coloco a roupa. Meus amores, assim e o Lidl não estão patrocinando esse vídeo. Eu tô fazendo realmente na camaradagem pra falar pra vocês se vale a pena comprar esse produto, né? Esse alto bronzeador, qual que é o resultado. Fica um bronze bonito, fica manchado. Então eu tô sendo a cobaia aqui de vocês, né, gente? E também dando muitas dicas aí pra vocês cairem com um bronzeado bem lindo, bem uniforme, bem duradouro. Então já dá aquele likezinho aqui no canal, que com certeza ajuda muito. Então, gente, chega de papo. Eu vou desligar a câmera aqui, eu vou passar o meu alto bronzeador. E aqui atrás tá falando que demora de duas a três horas pra ter o resultado. Mas como eu já passei antes, eu acho que demora um pouco mais que isso. Demora pelo menos um diazinho aí pra dar o resultado final. Então eu vou desligar a câmera aqui, eu vou passar o meu alto bronzeador e amanhã eu volto com o resultado. Tcharam! E aqui está o resultado do meu bronze com o nosso alto bronzeador do Lidl da Cien. E, gente, eu botei a mesma blusinha pra não ter nenhuma interferência e vocês conseguirem ver realmente o antes e o depois, né? A diferença, a mesma luz que eu tô usando aqui, meu ring light. Hoje tá um pouquinho mais ensolarado. Tomara que não dê nenhuma diferença. Eu vou botar também uma foto aqui do antes e depois. E, gente, eu adoro, eu já tinha usado várias vezes, na verdade. Adoro esse alto bronzeador. Além de muito barato, dá um resultado super legal. Fica bem sutil, ó, como vocês podem ver. Não fica uma coisa laranjona. Eu gosto assim mais natural. E se eu quero um pouquinho mais bronzeada, eu passo mais uma vez. Mas, gente, não exagera. Porque senão vai acabar que nem algumas irlandesas, né? Passa de novo e de novo e de novo e fica laranja. Geralmente eu passo só uma vez mesmo. E é assim que eu gosto. Vocês podem ver que não tem nenhuma manchinha. Adoro. Fica uma coisa, assim, bem uniforme. Se seguir todas as dicas que eu passei, super vale a pena. Não vou negar que fica um cheirinho na pele. Que, assim, não é um dos melhores. Como se fosse uma galinha sapecada. Gente, fica um cheirinho engraçado. Mas não é por causa desse alto bronzeador. Todo alto bronzeador é por causa de um componente que tem neles que deixa cheirinho. Mas, assim, não é um cheiro ruim. É só não é, assim, o cheiro mais agradável do mundo. Mas você passa um cremezinho depois. Até porque tem que, né? Tem que sempre estar hidratando, como eu falei pra vocês. Passa um perfuminho e daí camufla. Fica tudo lindo. Você fica bronzeada, cheirosinha. Gente, super mega recomendo. Sigam todas as dicas que eu passei. Muito importantes. Pra qualquer bronzeador vocês podem seguir essas dicas. E super mega recomendo, gente. Muito barato. Super eficaz. Deixa um bronze bem bonito. Bem natural. Assim, nada forçado. Adorei. Espero que vocês gostem. Depois comentem aqui no vídeo o que vocês acharam. Tá ok, gente? Se inscrevam no canal também pra mais vídeos com mais dicas. Deixa o likezinho no vídeo. E até o próximo vídeo.